Olá, muito prazer, sou a doutora Lia, inscreva-se no nosso canal, também ative o sininho das notificações, dê um like, compartilhe para os seus amigos, nos seus grupos e também nas suas redes sociais, assista aos nossos vídeos, nossa matéria é bem eclética, falamos de direitos, saúde, psicologia, culinária, dicas PET, faça você mesmo e muito mais. Vamos para o vídeo de hoje? Olá, lindezas, estou trazendo para vocês alguns trechos inéditos do caso Emily, eu acredito sim que é uma reviravolta, eu gostaria de saber a opinião de vocês, então vocês assistam atentamente, depois vocês comentam, tá bom? Porque realmente a mãe agora fala novamente, também tem outros trechos que a Emily se revela mais, né? Se abre, conta, descobre, relembra, né? E também quando o acusado se apresentou na delegacia de Americana, assistam. Os desenhos encontrados pelos avós revelavam que aos 11 anos ela vivia aterrorizada. A mãe chegou a ler o diário em que Emily revelava ser ameaçada. Eu catei, né, de curiosidade, na hora que eu catei, eu falei assim, não, mas isso daí eu já achei estranho, porque se ela fez isso daí, né, não tinha acabamento, se fosse só desenho, disse, não, eu vou ver, ela falou assim, não, não precisa, aí que eu fiquei mais curiosa, disse, não, eu vou ver. Aí quando que eu fui abrir, assim, ela veio inclusive em cima de mim. Isso, aí eu falei assim, não, sabe, agora eu vou ler. Ela falava coisa assim, vaga, mas ela não colocava tudo certinho, sabe? Qual era, porque era o risco, se era de lá, se era de, porque assim, se ela colocou perigo, eu acredito que é um perigo, né, eu falo assim, de, não sei, que passava, se ela tava sendo ameaçada. Estou aqui na Delegacia de Defesa da Mulher em Santa Bárbara do Oeste, que é a delegacia responsável pelo caso, e atenção, viu, porque pode sair a qualquer momento o pedido de prisão deste homem, que até então, quando ele sair a prisão, ele vai ser reconhecido como foragido, desculpa, ele vai ser foragido a partir do momento que a prisão dele for pedida. Então, a polícia a qualquer momento já fez esse pedido e pode sair, daí a polícia está procurando e aí ele vai ser considerado foragido, o Paulo César da Silva Santos, porque a Emily reconheceu e a partir do momento que a menina faz esse reconhecimento formal na polícia, a polícia então pede a prisão dele e ele pode ser preso a qualquer momento. A polícia investiga também quem seria essa mulher que, por enquanto, seria a irmã dele, mas onde ela está e a polícia também quer ouvir esta mulher. Emily, por acaso é esse aqui o homem? Sim. Esse aqui que te manteve presa? Sim. Como que ele chama ele, Emily, como que ele falou que é o nome dele? Paulo. Ele falou o sobrenome? Não, mas se não me engano é Paulo César de Oliveira. A polícia identificou o criminoso como Paulo César da Silva Santos, de 28 anos. O suspeito pegou Emily de moto na casa em que ela mora com os avós em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, de madrugada, e a trouxe para este condomínio de prédios residenciais em Sumaré. Nós percebemos por que, que no início, a Emily disse para a família que poderia ser uma chacra, porque tinha muita árvore. Era o que a menina se lembrava, afinal ela chegou aqui à noite, por causa disso aqui, ó. Em frente ao condomínio tem essa praça, que tem muitas árvores, é bastante arborizada, realmente, é um lugar bonito. E por isso, que essa descrição que a Emily deu no início, do que ela se lembrava chegando aqui, que tinha muita árvore, muitas plantas, a família acreditava no início se tratar de uma possível chacra. Emily levou a polícia até o local. Ela disse que ficou trancada e para comer, o criminoso oferecia apenas biscoitos e água. O apartamento que ele te manteve era esse aqui? Sim. Essa cozinha, você lembra de tudo isso? Você ficou nesse quarto ou não? Sim. Você dormiu nessa cama? A menina confirma que conheceu Paulo César pela internet. O homem se passou por alguém mais jovem e parecia ser carinhoso e de boa família. Você achou que ele era uma pessoa do bem? Achei que era uma pessoa boa e tal, só que no meio do caminho eu fiquei com um pouco de medo e aí com o tempo eu fui desconfiando. Emily percebeu logo que algo estava errado e pediu para ir embora quando o sequestrador negou. Você chegou a falar para ele, olha, eu quero ir embora. Sim. E aí ele falou o quê? Ele falou que não daria certo, que eu ia acabar pegando ele, só que com o tempo eu fui fingindo, sabe, eu fui pegando a confiança dele, fingindo e tal. Aí ele acabou acreditando que eu ia quebrar o celular no meio do caminho e jogar no mato por aí, só que quando a polícia chegou eu entreguei meu celular para eles. Ela também achou estranho o fato de haver mais um quarto na casa que ficava trancado. Tinha o quarto lá, né, e eu fiquei com medo de ter sim uma criança lá no tempo. Você pensou tudo isso, Emily? É, eu pensei que, assim, enquanto eu estive lá eu ficava pensando se tinha um quarto. Às vezes até eu tentava arrumar o quarto lá, mas eu pensava no barulho e tal, mas eu já tentei abrir várias vezes e eu não consegui entrar lá. Emily é muito jovem, mas entende bem o perigo que correu nas mãos do criminoso. Eu penso assim que a minha sorte era porque em dois, três dias a pessoa já mata a criança e no quarto ou quinto dia já acham o corpo da criança. E isso que a minha família ficou pensando por causa que os dias passam e quando tem essa história no jornal aí fica pensando se eu morri. E para o meu pai, naquele tempo ele já tinha desistido por causa que ele ficou meio assim, né, porque ele vê as exportagens, filhos de amigo dele que já morreu e tal. Emily diz que leva o trauma como um aprendizado. Com o olhar doce de criança, a menina agora só quer seguir em frente. Você quer passar alguma mensagem para as crianças, para os pais que estão assistindo, alguma coisa? Minha mensagem é que para as crianças não se apressarem, para elas viverem a infância que elas têm por enquanto, porque todo mundo cresce uma vez. E você vai viver a sua infância agora? E eu vou viver a minha infância agora. E ele não levava nada para você comer? Biscoito, bolacha, no primeiro dia que foi comida, arroz e feijão, aí nos outros dias foi biscoito, bolacha e água. Você não falava para ele, ô, eu estou com fome. Não. Você tentou ficar o mais calma possível para não deixá-lo irritado, pelo que eu estou percebendo. Sim. Você conseguiu pensar em tudo isso? No momento que eu estive lá, sim. E como eu já tinha viajado para outros lugares, para mim era mais fácil identificar o lugar. Então eu fui andando reto por causa que lá em Sumaré, as minhas tias moram a 5 minutos de lá. E eu não sabia disso, porque elas moravam a 5 minutos de lá do condomínio. Aí como eu já tinha ido lá algumas vezes, já passei por lá para viajar, eu acabei decorando as placas e fui andando reto até eu chegar em Santa Bárbara. Só que eu cheguei em Americana, se não me engano, e aí pedi ajuda lá. Ele falou para você o que ele queria com você, afinal de contas? Não, não é muito específico. Ele só queria estar lá com você. É, mas não faz nenhum sentido. Bom, antes o teu sonho era cantar, ser cantora. Antes, antigamente. Mas hoje em dia, eu não sei exatamente, como pelos meus desenhos, depois dos anos eu vou fazer curso de tatuagem. Mas eu penso assim, trabalhar como advogada ou investigação, alguma coisa assim. Olha que legal, fazer direito. Sim. E tem aptidão com artes. Uhum. Gosta de desenhar, cantar. Sim. Escrever letra de música, você não sabia. É. E suas letras falando o que? De amor? As minhas letras são mais rap e um pouco clássico, por causa que a gente misturava um pouco, eu e ela. Aí a gente cantava. Estão gostando do vídeo? Então, deixe aí para mim um gostei. Compartilhem para seus amigos. Também inscreva-se, caso não seja inscrito ou inscrita. E ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos do nosso canal. Também fique até o final. Nós vamos conversar sobre uma possível reviravolta. Vou colocar agora o trecho do suspeito, Paulo, que apareceu, né? Se entregou, no caso, se apresentou à delegacia de Americana, juntamente com três advogados. Ouçam e aguardem que no final lá nós vamos conversar. Paulo César da Silva Santos. Esse aí é o momento que ele chegou na TIG de Americana. Ele se apresentou, se entregou ontem para a polícia. O cerco fechou para o lado dele, né? Acompanhado aí de três advogados. Três advogados, né? O momento que Paulo César, o principal acusado aí de ter abusado da menina Emily de 11 anos, ou a criança de 11 anos, aqui em Santa Bárbara do Oeste, ele teria sido localizado através do caminho que foi refeito aí pela menina. E ele foi, inclusive, agora se apresentou. O áudio, o momento que ele chegou na delegacia aí de Americana, ele não quis nem abrir a boca, não quis falar nada. É, a defesa está trabalhando com a verdade apresentada através de provas. Nós estamos despidos de qualquer tipo de sentimento, de emoções, e vamos trabalhar com aquilo que é o processo, com os fatos. É uma situação trágica, é uma situação, assim, um pouco complicada, mas o Paulo, ele vai responder na medida da culpabilidade dele, aquilo que realmente ele teve que... Então, assim, existem alguns elementos que são estranhos altos. Não existiu essa questão de justiça infantil, ritual macabro. O que aconteceu na realidade dos fatos foi que ele conheceu ela através de um aplicativo de relacionamento. No Tinder? Eu não me lembro, eu não me recordo agora, mas é um aplicativo de relacionamento. Ela usava um perfil fake, né, com uma fotografia que aparentava muito mais idade. E o detalhe é que nesse perfil ela colocava como tendo idade de 99 anos. Colocava o quê? 99 anos, como se ela tivesse 99 anos de idade. Então, e aí ela sempre brincalhona no aplicativo e tal. E eles começaram a conversar, e ela revelou que ela queria sair de casa, que ela tinha esse desejo de sair de casa, que ela não queria ficar, que ela tinha problemas com a família, é tudo uma questão. E aí eles marcaram esse encontro. Ele conheceu ela na sexta-feira. Eles foram pra... Ela pedia pra ele que ela queria sair, que ela não agotava mais essa vida, e que queria formar, assim, se ele tinha condições de tirar ela daqueles do lar. Eles marcaram esse encontro. Ela, nessa conversa, ela mandou, chegou a enviar alguns luzes pra ele, né. Um desses luzes interessantes é que existem... Nessas fotos, até deitado em falar isso, mas existem pelos cubianos na parte inferior que ela mandou. Então, disso, não fazia transparecer pra ele que ela tinha essa idade. Então, ele incorreu numa falsa percepção da realidade. Então, ele marcou esse encontro, pegou ela à noite. Ela tava com roupa, capuz, roupa de moletom, eles marcaram esse encontro. E aí ele foi pro apartamento. E no outro dia, que foi revelado pra ele qual que era a realidade da situação, a idade que ela tinha, a idade que ela tinha realmente. E aí ele ficou desesperado de saber como sair daquela situação, por isso que se postergou. Mas a todo momento, o apartamento, ele ficava, a porta do apartamento ficava aberta, ele vai ser comprovado através das câmeras de segurança do local. Toda a questão entra e sai, ele saiu várias vezes, ela que não queria sair, ela não queria ir embora. Tudo isso tá registrado através das mensagens que ela trocava com outras pessoas, através da farinha que ela é que nós não podemos revelar mais detalhes, porque se trata de um processo que vai correr em segredo de justiça e a gente tem que preservar também a situação da vítima. Sim, mas por que em nenhum momento ele ligou pra polícia ou ligou pra família pra falar, ó, tô com uma menina aqui menor de idade, vocês tem como eu vir buscar ela, ela não quer sair do meu apartamento. Exatamente, é uma situação bem complicada, porque como ele, na condição de tutor, ele ia ligar pra polícia. Então, ele ficou meio desesperado. Então, nesse tempo, ele querendo resolver a situação, ela falou, você precisa ir embora, ela falou, não, me deixa aqui, ela me deixa aqui, me deixa aqui. Falou, a gente precisa resolver isso, precisa resolver isso. Foi quando ela teve a ideia e pediu pra deixar ele lá na Praia Azul, próximo à casa de um parente dela. Então, foi ele que trouxe ela de moto até a Praia Azul, porque ali mora um parente dela ali na Zendondesa. Ela não veio caminhando, então, até este posto? Não, isso aí é história, porque é muito fácil de achar, e a gente vai licenciar nesse sentido câmeras de segurança da rodovia, e ela veio na garuca da moto dele. Deixou onde? Deixou ter relação com ela ou não? Esses detalhes a gente não pode revelar por conta da dignidade da própria pessoa, em respeito à própria vítima, e se tratar também de um caso que ocorre em segredo de justiça. Mais detalhes relevantes são esses que eu estou colocando pra vocês. Ele não deixou no posto, ele deixou ali perto. Ali perto, isso. Na rodovia? É, o local exato eu não sei, porque eu não conheço a cidade aqui, mas foi próximo da casa de um parente dela que mora ali na praia Azul. Entendi. Porque tem um tio, alguma coisa assim dela, que mora ali naquele mesmo bairro. Então, ela poderia ir a pé até lá. Ele deixou ela com um valor em dinheiro, pra ela pegar algum ônibus, caso ela precisasse, mas é bem ali na próxima casa do parente dela. E o apartamento, doutor, é da suposta irmã dele? Olha, esse apartamento tá fechado, esse apartamento tá fechado, só tinha ele, ele ficou, mostrou aos cuidados dele pra executar a limpeza. Então, assim, a única pessoa que tava nesse contexto, que sabia, ninguém sabia, a família é de bem, todas as pessoas extremamente idôneas, não tiveram nunca esse tipo de situação na família. Eles estão preocupadíssimos, porque existe uma série de situações por volta disso aí, até de questão de vingança privada, né? O que a gente tem que rechaçar, porque toda moeda, ela tem os dois lados. Se ele errou, ele vai arcar com a... na medida da culpabilidade dele com aquilo que ele fez, mas a família não tem nada a ver. A gente pede até, encarecidamente, que escumam os familiares dessa situação. Existia apenas o Paulo, o Paulo vai arcar com a responsabilidade dele naquilo que for aferido dentro do processo, né? Mas a família, por favor, a gente pede, encarecidamente, que não envolvam os familiares nesse tipo de situação, que é muito vexatória. Já é uma situação delicada, mas ainda é esse tipo de situação. Então, a gente pede, encarecidamente, que respeitem a família. Doutor, foram quatro dias que ele ficou em poder da criança, né? De 11 anos, né? Nesses quatro dias, desde quando ele pegou em frente à casa dela até essas quatro noites, ele não percebeu que se tratava de uma criança? Não, percebeu sim, exatamente. O que que acontecia? Ele pegou ela na noite, na noite ele não percebeu, no sábado à noite ele foi perceber quando ele teve o maior contato com ela, porque ela veio à noite pro apartamento, ele foi perceber isso no outro dia. E aí a situação já estava toda exposta, que ele ficou assustado, ele não sabia de como sair daquela situação. Ele acompanhou pela televisão, inclusive, as reportagens. Isso, exatamente. Ele estava acuado, falou, se eu ligar para a polícia, eu vou ser preso. E aí eles não tinham, por não ser dessa vida, não tinham contato com advogado criminal, não tinha nenhum tipo de experiência, ele ficou assustado. E aí, nesse meio tempo, onde entrou a família, contato com a gente, mas isso já tinha, ele já tinha, ele já tinha, é... abandonado toda a questão dela permanecer, porque ela insistia em permanecer no apartamento. Ele falou, não, eu preciso dar um fim nessa situação, eu preciso te devolver, eu preciso te levar de volta. Mas ela fala que ela recebia reprisado do estado. Então tem uma série, tem um contexto que faz essa história que precisa ser aferida aí. Ela disse que passou fome, nesse período que só tinha bolacha para ela, é isso mesmo? Não, isso aí é muito fácil de ser constatado, que não existiu, porque a polícia fez perícia lá e tinha alimentos no apartamento. Ele trazia que a geladeira estava vazia. Não, mas ele trazia, o lixo tem lá, Marmitex, desgastar Marmitex, embalagem Marmitex, ele comprava comida para ela o fim do dia, isso aí está lá no lixo. Pessoal, complicado, hein? Bom, o nosso intuito não é atacar de investigador, de policial, nada disso. O nosso intuito é alertar as famílias daquilo que está acontecendo com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos, com quem você está sob sua responsabilidade ou não, sobre seus alunos, que vocês perceberem como adultos que algo errado está acontecendo através de desenhos, através seja do que for. Vamos tratar aqui o seguinte, vocês podem achar que eu estou do lado do Paulo, em algumas falas aqui que eu vou dizer, tá? Mas não estou, não. Ele é sim, ele tem 28 anos, ele é criminoso, a partir do momento que, se foi a primeira vez, né? Eis a questão, se foi a primeira vez que ele se encontrou com a Emily, e até então ela buscou por um aplicativo, é bem provável que seja o Tinder mesmo, né? que as pessoas falam que o Tinder é um aplicativo de relacionamento, realmente é de relacionamento, mas de cunho sexual, ali não tem namoro, não, é para se encontrar mesmo, para as coisas acontecerem. E os jovens de hoje, eles estão antenados em tudo. então, se a menina se passou por uma pessoa de mais idade, acredito sim, até porque o advogado diz que tem provas, então, está bem fácil. E também, para acessar a maioria dos aplicativos da internet, de redes sociais, vamos dizer, né? Nem são aplicativos alguns, você precisa ter mais que 18 anos, você tem que declarar ali, mas, a maioria dos menores não declaram, acessam, os pais nem sabem, algumas vezes sim, sobre supervisão dos pais, mas na maioria das vezes não. Então, ali existe todo tipo de conversa. Então, a menina tinha um celular. Aconteceu aí uma outra mentira, dita pela própria boca da menina, que ela estava com o celular sim na hora. E a avó teria dito que ela só saiu com a carteira de identidade, depois disse, o pai disse que saiu com um álbum de escola e carteira de identidade. Então, assim, a partir do momento que ele, vamos supor que ele foi levado a engano, pode sim, isso pode acontecer, não importa, a pessoa pode ter 20, 30, 40, 50, 80. Eu duvido que a Emily teria dito a ele que ela tinha 11 anos. Ele, só se ele fosse mesmo um pedófilo buscando crianças, porque até 12 anos, volto a falar, a classificação do ECA é criança, dos 12 até os 18 adolescentes, que aí sim ele atinge a maioridade civil. Então, se ele, no primeiro dia, não sabia, ela montou na moto, colocou o capacete, à noite, de madrugada, que foi quase uma hora da manhã, e saiu com ele, chegando na casa, a primeira coisa que ela tirou o capacete é ele olhar para ela e perceber se realmente ela tinha a idade que falou. Bom, os policiais, tanto militares como civis, até as reportagens que fizeram, todos disseram que a Emily não aparenta ter menos de 16 anos de idade, até porque ela fala bem, ela é eloquente, e pelo porte físico, a compreensão física, né, ela tem 1,60m de altura, já tem corpo de mocinha, então, por ali, tudo bem, só que, jamais, ela aparenta ter 18 anos, e nenhuma conversa, de repente, de uma pessoa de 18 anos, então, a partir do momento que ele viu o engano, o que ele devia fazer? Ele deveria falar para ela, monta na moto, estou te levando de volta, ah, não quero ir, ah, você não quer ir, eu vou chamar a polícia, certo? Era o que ele devia ter feito, porque uma pessoa com 18 anos de idade, ela pode fazer o que ela quiser do corpo dela, o risco é dela, mas a partir do momento que ela não tem essa idade, talvez ela disse que tinha 16, não sei, o que eu quero, isso aí pode ser comprovado através de todas as conversas que ela teve, né, através de provedor, através de tudo, tem como se levantar tudo isso, então, tem como ver se alguém está dizendo a verdade ou está mentindo. Eu tenho uma certeza que Emily não foi através de ameaças, ela não foi ameaçada para ir. Bom, primeiro que precisa ter prova disso, né, então, teria que ter prova nas conversas, dos aplicativos e tudo mais, sobre essa coisa da ameaça, que eu não acredito, eu acredito sim que ela escreveu isso na carta, porque ela queria fazer algo e não queria ter responsabilidade sobre aquilo que ela fizesse. aí vocês vão dizer, ah, doutora Linha, mas só 11 anos, vocês ouviram as conversas da menina nos trechos? Em que, inclusive, ela quer ser tatuadora, né, ela quer, então, agora isso se explica, na minha cabeça, na reportagem não foi levantado isso, os policiais não levantaram isso, pelo menos que eu tenha visto, né, que tem um material muito pequeno disponível, e eu acabei conseguindo de uma outra forma esse último material, através de contato, e veja bem, aquelas tatuagens, ou esse rapaz tem tatuado no corpo isso, ou ela gosta desse tipo de tatuagem, ela começou a desenhar como se fosse uma tatuadora, não que ela estava sendo ameaçada, primeiro, ele não pode ser acusado de sequestro, e isso vocês viram, porque assim, o que o advogado dele falou, eu vou assinar embaixo de algumas coisas que ele falou, irmão não tem culpa, ninguém tem culpa, ele tem culpa, e ele vai responder na medida da culpabilidade dele, também não é certo ele ser condenado por crimes que ele não cometeu, não importa, ele foi crápula, foi, ele foi um estuprador, foi, a partir do momento que ele viu que a menina tinha essa idade, se é que é a primeira vez que eles se encontram, volto a falar, ele devia sim ter devolvido a menina do mesmo lugar que ele a pegou, isso não tenha dúvida, não é, já está aqui mesmo, até se a menina tivesse dito para ele que não era mais virgem, porque vocês viram agora que eu coloquei uma conversa dela, MD é ela, porque ela se chama Emily Belo, né, e depois tem o sobrenome do pai, mas ela usa como se fosse Milly, porque o apelido de Emily, de Emília, que na verdade significa Emília, é o nome, em inglês, é Milly, então é M-I-L-L-Y, Milly, então seria como M linha, né, ela usa MB, então vocês veem lá que na conversa MB, ela conta para a amiga, a amiga pergunta, você está namorando outro? Ela escreveu sim, quer dizer, ela já tinha namorado um outro anteriormente, ah, esse é fofo, ah, esse me dá atenção, a mãe dele, né, é legal, aprova, tipo assim, o pai não, será que tudo isso era só virtual? Outra coisa que me chamou muita atenção, primeiro a menina não se lembrava de nada, não lembro, não foi, não apanhei, não fiz isso, não, 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 mil nãos, né, e depois, no dia seguinte, conforme o tempo foi passando, né, lógico que mãe e pai também foram pressionando, avô, avô, foram falando, foram prometendo, de repente, coisas, não sei, e a menina, ah, agora eu estou lembrando, poxa, a menina foi levada, chegou lá, mais que uma hora da manhã, se foi a primeira vez que ela foi, até a repórter fala assim, ah, ela confundiu a chácara, porque tem, tem vários, um jardim aqui, muito mato, muita planta, papapá, um lugar bonito e tal, veja bem, primeira coisa, se tinha elevador, ela já sabia que era apartamento, que não era uma casa, porque ela falou que foi para uma casa, segundo, mesmo que não tinha elevador, com certeza, tinham escadas, e também janelas, que ela podia ver, que estava numa certa altura, mesmo que fosse térreo, ela teria como ver as outras torres, que ali ao todo, são 30 torres de apartamentos, não são duas torres, são 30 torres, 30 edifícios, eu não sei de quantos andares, se são pequenos, se são populares, mas enfim, com elevador ou não, são 30, para a menina ter levado a polícia exatamente naquele apartamento, sabendo que ela tinha ido de madrugada, e ela também saiu de lá de noite, de madrugada, segundo ela disse, que ele mandou ela andar e levou, é muito para a cabeça, como ela conseguiu ficar na Anguera, porque como ela conseguiu chegar até a Anguera, então, por aí, eu acredito primeiro, que não seja a primeira vez que ele se encontra, para ele é interessante ele dizer que é a primeira vez, porque, é lógico que, se ele estivesse tendo relacionamento com ela, saindo de vez em quando e tudo mais, ela já teria dito a idade para ele, e ele não estava nem aí com a lei, então, para ele é interessante que fale que é a primeira vez, mas, até pela conjunção carnal, que já se sabe que houve, já vai saber já, se for um estupro, seguido de, no caso, da defloração, do ímã, ou não, é possível saber através do exame, se a perda da virgindade é recente ou não, então, isso aí também, vai ter que ver, por quê? Porque aí, ele pode ter, no caso, cometido crime material, e o crime material, ele é somado, a cada vez que ele saiu com ela, é somado o crime de estupro, ele estuprou uma vez, depois, se ele saiu quatro vezes com ela, é quatro vezes o crime de estupro, então, também interessa eu falar esse caso para vocês, e os casos que envolvam justiça, justamente, para eu estar até orientando vocês, no caso de vocês conhecerem uma vítima, para um maior esclarecimento, então, isso é muito importante saber, ah, mas ela quis, ah, mas ela me seduziu, ela forçou, olha, eu não duvido de nada, não importa a idade, eu não duvido de nada, mas não que forçou, porque ninguém força um homem a ter algo, porque ele vai ter que, estar preparado fisicamente para acontecer a relação sexual, então, nesse caso, sim, ele foi um estuprador, não tenha dúvida nenhuma, primeiro, pelo que eu noto, aí que eu coloquei para vocês, antes do vídeo, deste último trecho que eu coloquei aí para vocês, uma conversa, você vê que ele é como se ele fosse o dono de uma empresa, e pelo que eu percebi, é uma empresa para modelos, então, ele usa isso pedindo nudes, nudes o que são? São partes íntimas, fotos nuas, ou semi-nuas de alguém, que alguém manda pelo celular, pelo computador, pelo tablet, então, pelo visto, isso acontece muito, porque eu conheço um caso de São Paulo, meu irmão, eu trabalhava no CEA GESP lá em São Paulo, e uma hora eu vou contar para vocês, existia um indivíduo que ele até, ele tinha uma certa idade, mas ele, assim, tinha uma presença, era bonitão, com um carrão, um portado, ele abordava as meninas que trabalhavam lá no café e tudo mais, dizendo que ele fazia books, ele tinha uma empresa, que ele fazia a pessoa, faria a pessoa ser uma artista, aqui na minha cidade, existia aqui um fotógrafo, de um jornal, que fazia isso, ele fazia isso, ele falava para as meninas que ele era um agente de publicidade, e que as meninas iam, e aí, muitas vezes ele saía com elas para fotografar, fazia fotos íntimas, e depois as coisas aconteciam, e essa menina nunca mais foi chamada, não iria ser chamada para empresa nenhuma, então isso sim, isso é fraude, é um crime, onde foi utilizada a fraude, é um estelionato, tranquilamente, agora, sequestro não foi, porque a menina subiu na moto dele espontaneamente, inclusive, veja bem, eu acredito que ela queria muito se encontrar com ele, lembra que no primeiro vídeo, esse é o terceiro, primeiro vídeo, eu disse que uma das hipóteses eu colocaria, paixão, amor, papapá, tal, pois eu acredito piamente nisso, acredito sim, que ela falou que queria sair de casa, e que se ele poderia ajudá-la, acredito sim, agora, a partir do momento que ele viu, que ela era menor, até se fosse maior de 14 anos, mas no caso, ela menor de 14 anos, é menor vulnerável, e qualquer aproximação é estupro, até se ele tivesse agarrado e tentado dar um beijo, até dado um beijo no rosto, é estupro, mesmo que não tivesse consumado o sexo, atividade sexual, e simplesmente ele poderia ver que ela era menor, ele poderia até achar mesmo que ela tinha 16 anos, poderia ser assim, o homem não entende tanto dessas coisas, mas já era uma menor, e ele já tem 28 anos, ele é um homem formado, então ele já deveria negar também, quantas mulheres tem aí pela internet, para aventura, para tudo, eu tenho que dizer a verdade, homens também, será que ele teria que sair com uma menor, não poderia ser com uma de 18 anos, 10 anos mais nova que ele, então a escolha também foi dele, claro que ele não é vítima, o repórter uma hora fala, vamos fazer agora o Paulo de vítima, coitadinho, não, não é, mas ele tem que responder, por aquilo que aconteceu realmente, ele disse que ela entrava e saía do apartamento, e tem provas lá do condomínio, que ela fazia isso, que ela passeava por lá, então através dessas imagens, vai ver que ela poderia pedir ajuda, para alguém ir embora, essa coisa de, ai, ele disse que vai matar toda a minha família, eu sinceramente, não acredito nisso, eu acho que ela criou, a gente percebe que ela é uma menina muito criativa, então, que ela quer ser tatuadora, que ela quer ser advogada, ai meu Deus, enfim, que ela tenha um futuro maravilhoso, que ela vai voltar a viver a infância dela, me desculpa, eu não acredito, quem pula do outro lado do muro, não tem como voltar mais, então, a partir de agora, a tendência dessa menina, são coisas, nada boas, então, porque ela faz muito da vontade dela, ela cria, volto a dizer, não, tira a responsabilidade dele, jamais, acredito sim, que ele tenha levado ela, até próximo do posto, que ai ela resolveu, dizer isso, acredito, acredito mesmo, que ele tenha até dado esse dinheiro, no caso que ela precisasse do ônibus, acredito, porque veja bem, se ele fosse, um pedófilo, maldoso, ele mataria a Emily, ele mataria a Emily, daria um jeito, de enterrar essa moça, em algum lugar, levaria ela para um passeio, e simplesmente, acabaria com a vida dela, e colocasse no lugar, que nunca mais, ninguém ia descobrir, ia dar uma de goleiro Bruno, que ninguém sabe, onde está o corpo da Elisa, então, veja bem, não acredito nisso, ele deve ter visto TV, ela também vinha TV, ela tinha liberdade, ela quis estar com ele, inclusive, ela disse, que ele tinha namorada, então, como uma moça, que autoestima é essa, de uma moça, de uma mocinha, de 11 anos, é uma criança, gente, é, perante a lei, mas fisicamente, de cabeça, essa menina não tem 11 anos, é isso que tem que ser visto, só que eu fico do lado da lei, vai ter que ser cumprido, tudo aquilo que ela fez, em cima de uma garota, de 11 anos, certo, e também a responsabilidade, dos avós, em cima desse celular, e também a responsabilidade, da mãe, quando encontrou a carta, não ter ido fazendo o boletim de ocorrência, será que se tudo isso tivesse sido feito, se a menina não tivesse celular, e se a mãe tivesse levado a menina até a delegacia, para dizer sobre essas ameaças, será que se caso, foi a primeira vez, que eles se encontraram, essa menina teria saído de casa, então, assim, o jeito que a menina deixou a casa, ela não se preocupou, nem com a avó, com a avó, porque ela deixou o portão encostado, e lá é um bairro, onde eles moram, eu pesquisei, ele é meio perigoso, ele é meio populaizão, então, se alguém abrisse e entrasse lá, e fizesse algum mal para a avó, para o avô, houvesse lá um latrocínio, ela não pensou em nada, ela não quis saber, ela quis satisfazer, o desejo dela, inclusive, me diz, uma pessoa pede um nude, e a menina manda um nude, ainda parecendo os pelos pubianos, por favor, quer dizer, mostrou tudo o que tinha que mostrar, então, será que ele é a minha sola, se você não me mandar uma foto, eu faço isso? Será que foi assim? Eu vou colocar aqui em cima, um vídeo no card, que eu já tinha pedido para vocês assistirem, tá? Olha aí, está em cima agora, eu coloquei o tema, infância roubada, porque nessa pandemia, pedófilos, todo tipo de gente, assassino, maníacos, estão agindo muito mais, porque as crianças estão no computador, os adolescentes estão no tablet, e assim vai, e são curiosos, os pais não colocam restrição, porque tem como colocar restrição, se você quer dar um celular para o seu filho, leve para colocar restrição, e outra, restrição, inclusive, há temas de YouTube, que levem a ensinar como desbloquear isso, porque eles vão, através de um e de outro, um coleguinho, uma coleguinha, um vai ensinando o outro, então, olha, o mundo já está tão pedido, gente, por favor, quem teve filho, para chegar no estado que essa menina chegou, quem tem filho para isso? Então, por favor, não sejam inocentes, eu acredito sim, que a menina teve culpa, muita culpa, mas, não se pode culpar, uma menina de 11 anos, perante a lei, certo? Precisa sim, a mãe agora, levar no psicólogo, eu acredito que a guarda, deva ficar com a mãe, e não com a avô e a avó, nesse momento, né, eles não estão preparados, mais, para essa fase da vida da menina, tem que se olhar muito bem, para ver se a menina não vai fugir, porque, basta, ter acontecido uma primeira vez, dela ter sido tão ousada, para ela fazer coisas até piores, então, eu conheço alguns casos, eu gostaria de contar um aqui, uma garota, ela era vizinha de uma amiga que fazia faculdade direito comigo, essa menina, seis anos de idade, eu cheguei a conhecer a menina, era uma menina super espirvetada, você via os olhos dela, uma menina que não tinha parada, ligada no 220, essa menina, chegou até o, ela foi até a delegacia, dizer, que ela estava sendo abusada, olha, uma menina de seis anos, isso já faz uns dez anos, tá, ela foi dizer isso, foi dizer, que ela havia sido estuprada, por um amigo do, do meio irmão dela, que ela tinha um meio irmão mais velho, e tal, eu sei que o moço foi preso, mas a delegada, na época, ela foi muito cautelosa, ela colocou esse moço lá, no corral da delegacia, não levou nem para a CDP, nem em lugar nenhum, tá, pelos riscos que ele podia correr, e ela sentiu na menina, uma fantasia muito grande, mas a menina falou palavras, que aqui eu não posso falar, ela dizia detalhes, sabe, mas com certeza, essa menina, ela, ou ela presenciou, dois adultos juntos, né, na intimidade, ou ela viu filmes, que poderiam estar na, poderiam estar na casa dela, ela assistiu, os filmes, de adultos, né, e para poder falar o que ela falou, ela fantasiou totalmente, até porque o exame, feito nela, constatou que, ela estava intacta, não tinha acontecido nada, inclusive, daquilo que ela falou, então, no final, depois de muita conversa, com psicóloga, com um monte de coisa, a menina falou que, ah, que ela não gostava muito do, do, do amigo, do irmão, que já era adulto, ele já tinha 21 anos, e que ele não havia dado bola para ela, nesse termo, então, ela resolveu inventar esse tipo de coisa, então, você imagina só também para a vida desse rapaz, que transtorno, né, se ele estivesse na rua, se ele estivesse sendo procurado, alguém o achasse, o encontrasse, ou se tivesse levado para uma prisão, junto com outros, não, o protegido, né, no caso, com os, aqueles com os, que são os marcados, né, que são aqueles que matam filhos, que matam pais, que estupram, então, ele teria tido, de repente, um dano irreversível, e a menina, você via, assim, no rosto da menina, muito espivetada, né, depois a gente ficou sabendo, alguns, alguns probleminhas, que ela já tinha dado para os pais, então, assim, vocês não acreditam, que existam crianças, que elas são, sexualmente, aguçadas, de forma precoce, muito novas, assim como tem crianças, de oito anos, que fumam crack, então, as coisas não estão mais, na velocidade, de uma outra época, aí, de repente, se você tem mais de 50, viveu, é totalmente diferente, então, as crianças são diferentes, as crianças, hoje, uma criança de quatro anos, não é uma criança, de quatro anos, de 20 anos, 30, 40 anos atrás, jamais, então, todo cuidado é pouco, quem ama, cuida, quem tem que cuidar, das crianças, são os pais, ou o responsável, então, esse também, tem que responder, criminalmente, sim, porque, deu a oportunidade, de coisas terríveis, acontecerem, para as crianças, as quais, estavam sob sua guarda, então, eu gostaria de saber, com vocês, o que vocês acham, eu realmente, acredito, que o Paulo, por mais que ele diga, que não sabia, que a menina, tinha menos, que tinha 11 anos, que ele achou, que tivesse 16, seja o que for, eu acredito, sim, que ele vá, ser indiciado, por estupro, mas, cárcere privado, maus tratos, a partir do momento, que o advogado, disse que sim, que existia, no lixo, tal, talvez, a Emily, resolveu inventar, essa história, de que não dava isso, que só dava aquilo, e tal, porque, porque ela, quis se fazer, muito, de vítima, para os pais, para os avós, olha que, excelente maneira, de chamar atenção, vocês me desculpem, mas eu tenho, que levar, a realidade, esse rapaz, errou, terrivelmente, não importa, se ele tem namorada, se ele era casado, o que ele, não podia ter feito, era ter se relacionado, com uma menor, ainda mais, uma menor, vulnerável, seja o que for, ele é um homem, de 28 anos, ele não é um rapaz, de 17, 18 anos, que está aí, ainda, sem saber, muito das coisas, tá, então, eu gostaria, de saber a opinião, de vocês, eu acho, que a gente, também, não deve, massacrar, as pessoas, as pessoas, têm direito, sim, da ampla defesa, o crime de estupro, gente, não é moleza, não é fácil, vocês não pensam, que ele vai ficar, aí, para a rua, tá, ele já está, né, com prisão, temporária, ela, ela pode ser, de 5 dias, ou de 15 dias, e pode ser, prorrogada, mais uma vez, tá, depois, pode ser, que eles peçam a preventiva, daí, não tem prazo, para, de prorrogação, não tem prazo, para ele permanecer, preso, ou não, então, de qualquer forma, ele tem que pagar, pelo que fez, mas, pessoal, olha, tem que pagar, aquilo que deve, até, a culpabilidade, onde deve, o que realmente é, tudo isso, vai poder ser, é, pesado, e dosado, através das mensagens, que eles conversavam, a perícia já foi no apertamento, já viu que no lixo tinham, realmente as mamitex, e tudo mais, é isso, então, para a menina ter voltado, até o local, então, isso, para mim, ficou, assim, muito evidente, que não é uma primeira vez, que eles saem juntos, talvez, ela não queira dizer isso, justamente, por causa dos pais, dos avós, no caso de uma punição, ou se, de repente, ela pensa em fazer novamente, futuramente, não mais como foi, de ficar dias, né, longe, sim, algumas horas, não sei, não sei, e, então, por isso, eu gostaria de saber de vocês, se vocês conhecem casos assim, se vocês se disporiam em denunciar pessoas que vocês sabem, que atuam dessa maneira, tá bom? e comentem, e, mais alguma novidade que tiver aí, porque, com certeza, os fatos serão revelados, eu vou trazer aqui em primeira mão para vocês, beijo, obrigada por assistir, fiquem com Deus, e tchau, tchau! tchau! E aí Tchau, tchau.